3, 2, 1, virou a nossa loja, vamos ver o que que veio aqui família, manda ver o que que é essa dança aqui mano Caraca, essa dancinha aqui é de pro player hein mano, você mata alguém, ó, ó, mandou lá ó, ó, ó Caraca, caraca, essa daqui é braba demais, olha, tiki toque na veia, que isso mano Crypto veio aqui com os dois estilos, esse estilo que lançou há pouco tempo né galera, muito brabo mano, só até foguinha da roupa mano, foguinho, foguinho E tem o estilo dele normalzinho também mano, que é brabo também, Crypto está na loja, certo, com essa mochila irada mano Mano, eu acho que a mochila é até mais da hora que a skin mano, você coloca essa mochila aqui mano, com uma skin try hard, nossa, fica muito bom mano Nossa senhora mano, vamos dar uma olhada aqui o que mais que temos aqui mano Enigma, boas mano, envelopamento bacana hein, envelopamento parte do conjunto do Crypto, ó, fazer um conjuntinho aqui fica da hora A vitória veio na loja mano, que isso, para você ter uma vitória, você tem que ter a vitória Vamos ver o que mais temos aqui mano, a estaca é espelta mano, boa, 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 estaca e espelta, é isso mesmo Veio as skins de heróis mano, muita gente ainda reembolsou mano, mas eu acho que a skin de heróis ainda é braba mano Dá para fazer vários conjuntos da hora mano, olha, conjuntos brabo mano, olha, dá uma olhada, dá uma olhada, você escolhe tudo, escolhe o modelo Coloca assim, é cabelo longo, cabelo curto na máscara com a boca e máscara inteira, muito brabo assim, máscara também aqui ó Boa demais ó, você escolhe também as cores mano, mano, essa skin de herói é muito top velho, dá para você fazer um monte de conjunto Outfit branco, eu vou colocar uma cor branca, Outfit preto, vou colocar a cor preta, Outfit amarelo, eu vou colocar a cor amarela E vai indo galera, dá para fazer vários Outfit mano, boa, da hora, da hora, da hora, da hora Master, Master, Master mano, uma hora, uma hora, skin de heróis na loja, tanto feminina quanto masculina Lembrando galera, se for comprar qualquer coisa na loja ou não for comprar nada, deixa o código Hunter Play ativado na sua loja para dar aquela sorte né mano, e ajudar o canal, beleza? Vamos ver aqui embaixo mano, dá uma olhada aqui, vê a capa também mano, a capa junto com essa pulso, vamos calma, pulso fantasmagórico mano, essa picareta que é tipo um raio, tá ligado? Igual aquela da tempestade da temporada da Marvel, vocês curtem picareta nesse estilo galera, escreva no chat ó, você pode escolher aqui ó, a cor mano, as paradas aí ó, a cor principal ó, tudo branco ó mano, vocês curtem mano, eu acho mais ou menos, mais ou menos, mas tem gente que gosta pra caramba mano, vamos dar uma olhada aqui o que mais temos aqui mano, na loja de hoje, a mochilinha de emoji também, que dá para você colocar todos os emojis que você tem mano, bacana, ó o Jones aqui ó mano, muito boa, muito boa, O que mais temos aqui mano, pacotão personalizado, skins e também a capa junto com os emojis de picareta, vamos ver aqui embaixo o que mais temos, que coração sombrio tá na loja com 1500 V-Bucks mano, essa daqui é Topperson mano, Topperson, Topperson mano, tem a cara do Fortnite, vamos ver aqui Riley mano, Riley, Riley, Riley também tá na loja aqui mano, bacana, 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 com a mochilinha dela aqui combinando com a camiseta, beleza, vamos dar uma olhada aqui, emojizado, bravo, bravo também aqui mano, Vamos ver as dancinhas, dança com fita ó, caraca, Mulan, baixou Mulan mano, baixou a Mulan mano, caraca mano, bravo, bravo demais, meu Deus, cubo, ó o cubo, esse daqui é o Fortuna Leste que deu mano, bacana mano, bacana, bacana, Fortuna Leste né, eu acho, não sei, como mágico, quem sabe mutar o como mágico aí galera, escreva no chat, música, eu não costumo ouvir música, mas tem uma música aqui também, mutando, continua no jogo aí, para quem quiser essa skin master, que dá para se transformar no mamaco mano, bacana, e o Batman Zero, junto com a Mulher Gato, que é top demais a Mulher Gato aqui mano, vale muito a pena velho, skin tryhard com certeza né mano, e o Batman gordo também, quem quiser ir mano, vamos dar uma olhada aqui nos pacotões, parece que eu tiro a mesma coisa, o Coringão ainda está na loja, e o pacote são umas urbanas mano, vamos comprar, está zero dólares mano, zero dólares, zero reais, zero tudo mano, vamos comprar, será que é bait, será que não é bait, vamos comprar aqui mano, caraca, meu Deus, deu tela branca, Deu tela branca galera, Ah, deu certo, boa, ganho com a compensação, concluir tarefa das rubis das sombras, legal mano, acho que essas tarefas, pelo que eu dei uma olhada, é só para PC né galera, alguma coisa assim né família, Não é não, acho que é só para PC né mano, zero dólares é pior, não, eu acho que é só para PC galera, se não estiver aparecendo para vocês mano, dá uma olhada aí certinho mano, E continua assim mano, a loja inteira mano, é né, acho que é só para PC né, beleza então galera, essa foi a loja de hoje, escrevam no chat aí o que vocês acharam, Nota de 0 a 10 mano, coloca aí, nota de 0 a 10, do que vocês acharam, e mano, eu achei top pra caramba essa loja mano, eu achei da hora mano, sem querer tirar, muito doida mano, muito doida, muito doida, vamos que vamos galera,